E o Ministério da Educação antecipou a divulgação da lista de aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada. O resultado está na internet na página do SISU. Foram mais de 3 milhões e 400 mil inscrições, número 68,9% superior ao do primeiro semestre do ano passado. Foram mais de 1 milhão 750 mil candidatos. Nesta edição do SISU, são oferecidas 108.552 vagas em 3.327 cursos. Das 95 instituições participantes do SISU, as Universidades Federais do Ceará, Rio de Janeiro e Piauí registraram maior número de inscrições. Os candidatos selecionados em primeira chamada têm os dias 19 e 20 de janeiro para fazer a matrícula na instituição de ensino em que foram aprovados. A segunda chamada será divulgada no dia 26 de janeiro, com prazo para matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro.